Oi, oi minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha que gracinha que eu trago pra vocês, gente, no vídeo de hoje. Olha que delicadeza que fica essa peça. E você já imaginou estar lucrando aí mais de 300 reais em apenas um cone de barbante. Então, fica até o final desse vídeo pra você saber por quanto eu vendo essa bolsinha de crochê, tá? Essa aqui é um encomendo, eu tenho mais três pra mim tá fazendo e eu vou mostrar no vlog de produção pra vocês ela mais detalhadamente. Esse vídeo é aquele cálculo que vocês adoram por quanto eu vendo a minha bolsinha, tá? Vou passar o cálculo que eu faço pra mim chegar nesse resultado o valor sugestivo de venda, tá? Dependendo de região pra região, você pode ter um lucro muito alto com essas pecinhas assim, que são acessíveis, rápidas e econômicas de fazer. E se você já gostou dessa bolsinha, assim que você souber todas as informações sobre ela, você pode tá fazendo essa bolsinha também pra vender na sua pronta entrega, receber suas encomendas. A videoaula dela está aqui no meu canal, Lindauro Crochê, tá? Dessa bolsinha. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a videoaula eu já vou ter feito e já vou ter enviado para o canal, porque eu já gravei, tá bom? Então, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, porque tá cheio de dicas pra vocês, tá bom, gente? Essa bolsinha aqui, gente, ela é uma mini bolsinha, tá? Vou chegar mais de perto pra vocês verem. Confeccionada com barbante número 6. Vocês também podem usar o 8, o 4, da sua preferência, mas eu acho que o 6 fica bem legal, fica intermediário, tá? É uma mini bolsinha para uma criança de 1 a 3 anos, eu acredito que só dá até 3 anos, tá? A minha cliente pediu pra uma criança de 1 ano, beleza? Mas vocês podem fazer de 1 a 3 anos, eu acredito que essa medida fica legal e eu vou passar as medidas todinha de toda essa circunferência da bolsinha. As aplicações dessas florzinhas bem delicadinhas eu fiz com a linha de seda, que é o fio de polipropileno, tá? O fio de polipropileno do tex 288 ou 295, pode ser com linha ANE também, agulhinha número 2. E apliquei com fio de seda também. Aqui, gente, vai ficar assim por dentro a nossa bolsinha, tá? Como é pra criança infantil, até aqui eu não me decidi se eu vou pôr algum botãozinho, tá? Não me decidi se eu vou pôr algum botãozinho, mas na verdade nem tem necessidade porque é uma bolsa infantil mesmo, até 3 anos. Então, a criança não vai colocar dinheiro, não vai levar nada muito importante pra ter a obrigatoriedade de colocar aqui algum botão. Eu vou ver aqui, né? Fica a critério de vocês também. Eu já pesei a bolsa com as aplicações das florzinhas pra me falar pra vocês o peso, medidas e o valor de venda, tá? E ela é bem fácil. Aqui eu fiz 60 correntinhas pra fazer aqui essa alça e fiz com meio pontos altos, com uma graça, gente, eu amei. Essa aqui eu fiz no rosa bebê, mas eu vou fazer outras três em cores diferentes a pedido da cliente, tá, gente? Gente, voltando aqui é porque tava com um som aqui, por isso que eu quero trocar o lado do ateliê, não quero que o ateliê fique no primeiro quarto. Gente, tá assim escura a imagem que tá um pouco nublada, amanheceu chovendo, aí abriu um pouquinho solzinho, mas já tá querendo... Eita, lá vem o som de novo, gente. Gente, se eu cortar vocês já sabem o motivo. A minha bolsa ficou pesando apenas, apenas 45 gramas. A medida dela de altura é 10 centímetros, de largura é 13. E a alça tem 38 centímetros, tá? Com a alça toda, né, ao completo, ela tem 26 centímetros de altura, com a alça, com tudo. Mas sem a alça ela tem 10 centímetros, largura 13 e a alça 38 centímetros, beleza? Valor que eu vendi, gente, eu vendi essa bolsinha, como foi, encomenda a 25 reais a unidade, tá? Então, cada bolsinha dessa eu vendi a 25 reais, porque é uma bolsinha infantil, tá? Ela tem esses detalhezinhos aqui e encomenda. Então, eu vendi desse valor, mas eu vou falar os valores sugestivos de venda pra você que também quiser fazer a pronta entrega. Eu acho que fica bem bacana, fica legal com o preço que dá pra você ter um lucro bom. Esse preço que eu vou falar já já pra vocês. Gente, pra vocês terem noção como essa bolsa é rápida, é lucrativa, em uma hora você faz ela. Você pode fazer assim como eu, olha. Eu fiz todas as florzinhas com fio de seda e deixei todas as florzinhas prontas. Só pra mim tá vindo aplicando. Então, isso vai facilitar muito a sua vida. Você deixa nas florzinhas das aplicações já prontas. Deixou as florzinhas prontas, que são com fio de polipropileno e gastam bem pouco também. Elas estão rápidas, são pequenininhas, bem delicadas. Eu sei, gente, que o fio de seda, né, vai dar aquela discrepância. Mas se você deixar pronta, você vai facilitar muito. Já deixei as minhas ali, ó. Tem nove, todas prontas. Então, dá pra fazer 13 bolsas com 585 gramas. Um cão de 600 gramas sobra, dá e sobra muito pra você fazer mais de 13 bolsas. 13 bolsas. A gente já pensou você fazer 13 bolsinhas dessa aqui, ó. Vendendo cada uma R$25, você já imaginou o lucro que você vai ter com essas bolsas? Então, pensa. É uma coisa muito bacana. Tem um lucro muito legal. 13 bolsas, que vai dar 585 gramas de gasto de material. Vocês sabem que eu compro a R$20, né, gente? Eu compro a R$20 aqui na minha cidade. O material... O som deu uma trégua, né? Como vocês sabem, o ateliê é o primeiro quarto, então pega muito o barulho da rua. Mas voltando aqui com vocês, gente. O total é R$305, com desconto de R$20 do material. Isso calculando o valor que eu compro aqui na minha cidade, né? Porque se uma pessoa comprar um cone de 600 gramas por menos de R$20, você já pensou como o lucro vai ser muito maior pra pessoa que estiver comprando? Então, assim, gente. Isso tudo vai depender da sua cidade, da sua região. No tempo que você levar pra fazer a sua peça, tudo isso influencia na hora de você ter um resultado final pra estar passando pro cliente o valor e o seu lucro também, tá? Então, R$305, já tiraram os R$20 do material, vai ficar R$305. Eu vou dividir por 13 horas trabalhadas. Por que 13 horas? Porque cada bolsinha dessa aqui, gente, você consegue confeccionar ela em uma hora. Eu tirei isso porque eu fiz ela hoje de manhã. Comecei, era umas nove e meia. Dez e meia eu tinha terminado essa bolsinha. Então, já adiantei as aplicações, já deixei as aplicações adiantadas, depois você só vem passando as florzinhas, colando, pronto. Como eu falei pra você, fica a critério colocar aquele botãozinho ou não, porque é uma bolsa infantil, uma mini bolsa infantil pra criança de 1 a 3 anos. Então, com certeza, né, a criança não vai ter nada, como é que eu posso falar, gente, valioso que possa perder, né, colocar dentro dessa bolsa, né, dinheiro, essas coisas e tal. Geralmente a criança coloca brinquedo. Nem sei, gente, o que pode pôr numa bolsinha pequenininha assim. Coisinhas pequenas, né, coisinhas assim, besteiras. Então, como é coisa pequena e também tem a aba pra proteger, às vezes nem precisa tá pôr no botão, tá? Fica a critério de vocês. Vai me dar um total de vinte e três reais e quarenta e seis centavos de lucro. Você já imaginou aí lucrar por hora, gente, mais de vinte reais numa peça dessa tão pequena, né? Então, é um lucro muito bom. Vinte e três reais e quarenta e seis centavos por hora. E se você for conseguir aproveitar, porque são quinhentos e oitenta e cinco gramas, se você aproveitar mais um pouco as gramas, se trabalhar com material com barbante de um quilo e tal, você pode lucrar até vinte e cinco reais por hora. Que aí, dando uns trezentos e vinte e cinco reais, dividido pra treze horas, vai dar vinte e cinco reais por hora. E muita gente tem me procurado, gente, no Instagram, no WhatsApp, tudo perguntando sobre valores. Eu sempre estou trazendo os cálculos, porque eu sei que ajuda muito vocês aqui no canal. E do jeito que eu tô fazendo, você pode tá anotando, você começa anotando o peso, a medida e o valor sugestivo que venda, que é o valor que você quer vender. Lindauro, qual é o valor sugestivo de venda pra essa bolsinha? Você falou que vai vender a vinte e cinco reais. Mas qual o valor que você sugere? Gente, essa bolsinha dá pra vender até a trinta e cinco reais, tá? Mas, se você não consegue vender nesse valor, na sua região, quer fazer pra pronta entrega, você pode vender a vinte reais, cada bolsinha dessa. A unidade, que o seu lucro ainda vai ser mais de duzentos reais, vai ser um lucro muito bom, e você vai conseguir ter um bom resultado. Então, cada bolsinha dessa dá pra vender de vinte a vinte e cinco reais, ou de vinte e cinco a trinta e cinco reais, sendo por encomenda, tá, gente? Depende muito, porque a pronta entrega não está nas cores do cliente, na personalização do cliente, está nas suas cores, na sua personalização, você fez no seu tempo e a pronta entrega. Então, a gente vai vendo isso daí também. Mas, é claro que você pode colocar na sua pronta entrega também a vinte e cinco reais, tá? Que eu acredito que dá certo, dependendo da cidade e da região. Gente, eu sei que esse foi o valor de vinte e três reais e quarenta e seis centavos por hora, a vinte e cinco reais por hora. É muita coisa, um lucro bem bacana, sabe? Eu acho que um dos lucros mais altos, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, foi o cálculo dessa bolsa. Porque é muito interessante, que ela é uma bolsa infantil. Então, ela é uma bolsa pequena, bem pequena, bem rapidazinha de fazer, gasta bem pouco por ser pequena mesmo, e o que coisa mais é só os detalhezinhos aqui, tá? Claro que você pode pôr outras coisas, não é obrigado a ser as florzinhas, né, gente? Pode ser outros detalhes que a cliente pedir pra você. Mas esse foi o intuito do vídeo, né, aqui do canal, é sempre trazer inspiração, motivação pra cada um de vocês. Material utilizado foi barbante seis, tesoura simples, agulha três, agulha dois, pra fazer as florzinhas com a linha de polipropileno, que é essa linha aqui, ó, tá? A grossa, tá? Não foi a fina, viu? Mas quem quiser usar a fina também, com agulha menor, pode tá utilizando também aquela 1.25, aquela agulha 1.25 também, você pode usar 1.5, e, né, tá fazendo uma coisa ainda mais delicada ainda, por ser pra criança, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não sei quando esse vídeo vai sair pra vocês, peço desculpa aí pelos incômodos, gente, por esses ocasionais barulhos que é inevitável, né, mas que acaba acontecendo. Então, é tão boa quando a gente grava um vídeo que tá tudo silêncio, tudo bacana, a gente consegue se concentrar e trazer bem melhor pra vocês os resultados, os cálculos aqui no canal, mas o importante é que eu consegui trazer, eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tchau, tchau, até a próxima.